Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A safra de grãos do Brasil deve ultrapassar 228 milhões de toneladas. De acordo com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, um dos destaques é a soja, que pode registrar produção de 119 milhões de toneladas. Em volume de produção, a soja e o milho são as principais, mas o algodão também teve aumento na produção, expressivo inclusive. Outras culturas de menor produção, como girassol e sorro também, tanto favorecido por aumento de área quanto produtividades melhores também. A safra realmente é muito boa e vai gerar muitos excedentes, tanto para a exportação como para o consumo interno. A partir de 16 de julho, todas as empresas privadas, incluindo o microempreendedor individual, deverão enviar as informações dos trabalhadores pelo E-Social. O sistema que reúne em uma única guia dados trabalhistas e previdenciários. Julho começou com muito trabalho neste escritório de contabilidade no Distrito Federal. Aqui o pessoal passa o dia checando as informações dos clientes, que são 300 empresas que contam com quase 3.500 funcionários. A verificação é para atualizar e enviar os dados do E-Social, plataforma que unifica o recebimento de obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias das empresas de todo o país. Ali vai constar todas as informações cadastrais das empresas, dos empregados, dos terceiros. Com isso, a gente vai ganhar tempo, porque antigamente a gente entregava várias declarações e hoje vai entregar uma única declaração com todas as informações. Essas declarações geravam 15 itens para o governo e hoje não. Hoje com única informação vai gerar tudo. O envio das informações pelo E-Social já é obrigatório para as grandes empresas, com faturamento acima de R$ 78 milhões desde janeiro deste ano. Agora, a partir de 16 de julho, a obrigação será estendida para as demais. A quantidade de informações vai aumentando nas próximas fases. Em setembro, terá que ser enviado os dados dos trabalhadores, como contratações, afastamentos e demissões. Em novembro, será a vez de ser incluída a folha de pagamento. E em janeiro de 2019, a guia da Previdência Social e os dados de segurança e saúde do trabalhador. Nesta fase do E-Social, todas as empresas estão obrigadas a enviarem as informações cadastrais do empregador e a tabela com rendimentos e descontos da folha de pagamento dos trabalhadores. Neste grupo, estão 4 milhões de empresas e microempreendedores individuais que possuem funcionários. Esta Clínica de Medicina do Trabalho de Brasília atende mais de 60 mil trabalhadores de 180 empresas. E para auxiliar os clientes, a diretora se especializou em E-Social e agora ensina o que aprendeu para outras pessoas. Ela lembra que os dados de segurança e saúde do trabalhador estão entre os itens obrigatórios a serem enviados pelo E-Social. A gente entende que a empresa pratica a SST, que é saúde e segurança do trabalho, quando ela é fiscalizada, quando ela é cobrada. E o E-Social agora vai monitorar tudo isso. Os dados podem ser encaminhados pelos sistemas das próprias empresas ou pelo site portal.e-social.gov.br. O cronograma do E-Social segue até o ano que vem. Em janeiro, será a vez das empresas estatais e órgãos públicos. Viajar com 50% de desconto ou até de graça e ter direito a meia entrada em shows e eventos culturais. Tudo isso é possível com a identidade jovem, mas muita gente não sabe que tem direito a esse benefício. Estamos em julho, época de férias. As pessoas aproveitam para viajar, mas o que muitos não sabem é que jovens entre 15 e 29 anos têm direito a viagens de ônibus interestaduais gratuitas ou com 50% de desconto. Para isso, é preciso ter a identidade jovem. São duas passagens gratuitas e duas com 50% de desconto por trecho em ônibus, barcos ou trens. Para isso, basta comparecer ao guichê da Companhia do Transporte com mais de três horas de antecedência. Além das viagens interestaduais, a ID Jovem dá direito a meia entrada em eventos artísticos, culturais e esportivos e também a isenção na taxa do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Segundo o governo federal, cerca de um milhão de jovens já usam a ID Jovem. Mas 18 milhões têm direito ao benefício e não usam por desconhecer. A Secretaria Nacional de Juventude tem realizado caravanas por todos os estados do Brasil. Nós já visitamos os 27 estados do Brasil fazendo lançamentos estaduais do programa ID Jovem para levar ao conhecimento desses jovens que não têm muito acesso às políticas sociais e que são jovens de baixa renda e que por vários motivos desconhecem desse direito para que eles possam compreender a existência do programa, gerar sua identidade jovem e passar a ter acesso a esses benefícios. Para fazer a ID Jovem, o jovem precisa ter entre 15 e 29 anos, deve pertencer à família com renda mensal de até dois salários mínimos e está inscrito no Cadastro Único do Governo. De Brasília para a TVNBR, Raíssa Lopes. Toma posse hoje o novo ministro do Trabalho, Caio Luiz de Almeida Vieira de Melo. O advogado vai ocupar o cargo de Elton Iomura, que pediu demissão na semana passada. Desde então, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, estava acumulando a chefia da pasta. A cerimônia de posse do ministro do Trabalho está marcada para as três da tarde e será transmitida ao vivo aqui pela NBR. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.